Muito obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar a Sra. Relatora, a Dra. Ana Peláes de Narvés, e agradecer a sua presença nesta subcomissão, assim como a Dra. Sara Casas, e estender os cumprimentos também às Sras. da Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres. A exposição foi bastante clara e dizer que as considerações que são feitas ao Estado português também nos preocupam. Estamos a fazer progressos, mas ainda temos um caminho a percorrer até que todas as formas de discriminação contra as mulheres sejam eliminadas. E neste sentido é fundamental assegurar, como é sustentado nas recomendações, que a discriminação contra as mulheres e as suas formas agravadas e interseccionais sejam adequadamente consideradas na legislação e nas políticas em benefício, em particular, das mulheres em situação de maior vulnerabilidade. E lamentar, muito em concreto, que, por exemplo, os planos sectoriais para a igualdade, violência e tráfico de seres humanos e LGBT, que terminaram a sua vigência em dezembro de 2021, ou seja, há mais de um ano, ainda não foram renovados. Ora, uma vez que o tempo que temos de intervenção é limitado, queria debruçar-me na área da justiça. Desde logo porque o direito de acesso das mulheres à justiça é essencial e fundamental. As mulheres precisam de ter acesso à justiça para conseguirem garantir a realização e o cumprimento de todos os direitos protegidos pela Convenção. Este é, em nosso ver, um elemento fundamental do estado de direito e de boa governação. Aliás, o direito à justiça é multidimensional, engloba diversos fatores, desde logo uma tutela jurisdicional efetiva, disponibilidade, acessibilidade, boa qualidade, previsão de vias de recurso para as vítimas e prestação de contas por parte do sistema de justiça. E ao lado dos fatores referidos, é necessário acrescentar outros fatores que maioritariamente dificultam o acesso das mulheres à justiça e que incluem, por exemplo, o analfabetismo, o tráfico de mulheres, estatuto de requerentes de asilo, migrações, afastamento geográfico, privação de liberdade, doenças, incapacidades e preconceitos face a mulheres que lutam pelos seus direitos. Portanto, vimos nas recomendações em relação à justiça, além de se efetuarem campanhas de sensibilização dirigidas aos grupos de mulheres desfavorecidas, também se recomenda que se garanta que todas as mulheres, em particular as que têm recursos limitados e as que pertencem a grupos desfavorecidos, tenham acesso à assistência jurídica gratuita e que simplifiquem os procedimentos administrativos. E nesse sentido, gostava que a Sra. Relatora nos falasse mais em concreto sobre estas recomendações relacionadas com a justiça, que também consideramos fundamentais. Noutra vertente, e muito brevemente, a digitalização acelerada e implementada em resposta à pandemia da Covid-19 veio confirmar que à medida que mais mulheres e meninas se voltam para os espaços digitais, mais aumenta a ciberviolência de género, ou seja, verifica-se que as desigualdades estruturais de género que atravessam todas as sociedades também se reproduzem no ciberespaço. Estou a falar de situações como, por exemplo, ciberassédio, ciberperseguição, ciberintimidação, trolling, discursos de ódio, ciberbullying, troca de insultos, revelação de dados pessoais sem consentimento, abuso sexual baseado em imagens. Todas estas situações de ciberviolência de género são cada vez mais uma realidade. Sucede que esta forma de violência de género se tornou numa das mais complexas questões de direitos humanos para mulheres e meninas, dada a quase inexistência de informações sobre as suas características e a falta de instrumentos jurídicos adequados para oferecer proteção às vítimas. Portanto, também neste relatório, no âmbito da violência de género, é mencionada a falta da tipificação no Código Penal da ciberviolência. No entanto, a este respeito, além das sanções penais, pergunto se não se deve trabalhar também no domínio da prevenção e da proteção das vítimas. Muito obrigada.